Começámos na quarta-feira, digamos que foi as boas vindas aos atletas, foi a chuva logo pela manhã, mas depois abriu um bocadinho pela tarde, eles conseguiram surfar todos juntos e partilhar ali umas ondas, uma surfada todos juntos para se conhecerem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O segundo dia, começámos com a Expressing Session de manhã, o tempo já teve um bocadinho melhor. E depois à tarde tivemos um evento muito engraçado, que foi inédito, creio eu, que foi com as Super Soccer, que são umas besnagas da NERV, onde fizemos um tag team. E onde eles estiveram no fundo, foi uma brincadeira para eles andarem à besnagada entre eles. E aí 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 Não aconteceu nada, não aconteceu nada, os idos continuaram, os miúdos continuaram contentes e terminou-se mais um dia com o terceiro round. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.